Hoje no programa da Tamires, nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só. Delicioso, com bastante legumes, é o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Bom, aqui eu já coloquei óleo, mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né? Pra fritar aqui o alho e a cebola. Essa panela demora um pouquinho pra esquentar, mas esquenta, tá? É fundo triplo, então essas panelas demoram. Mas também, compensação, nos dias frios, elas aguentam a comida mais quente, ok? Então, enquanto vai esquentando aqui, eu vou falar pra vocês. Nós vamos utilizar duas xícaras de arroz. Xícara normal, aquela que você toma o café de manhã ou toma o seu chá. Nós vamos colocar abobrinha, nós vamos colocar cebola de cabeça, nós vamos colocar cenoura, nós vamos colocar tomate sem sementes. Se quiser deixar com sementes também pode deixar, mas eu tirei. Nós temos tomatinho cereja só pra guarnição do prato. Milho verde. E também eu coloquei brócolis e couve-flor, um pouquinho de cada. E alho. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou fritar o alho e a cebola. E depois, nós vamos colocar os legumes tudo direitinho e fica um prato completo. Principalmente, pra aquelas pessoas que não gostam de comer legumes, né? Então, é uma forma muito boa de você comer legumes. Aliás, as crianças, no caso, que não gostam, ok? Agora, eu vou colocar a cebola. Quando a cebola estiver assim, fritinha, não precisa caramelizar ela. Não precisa ficar escura. Daí, nós vamos colocar o alho. Por que que eu coloquei óleo e manteiga? O óleo não deixa a manteiga queimar, né? Então, é esse o truquezinho. Porque tudo vai cozinhar juntos. Todos os ingredientes juntos. Agora, eu vou colocar o alho. Você coloca a quantidade que você quiser. Se você gosta. Tem gente que não gosta de cebola, não gosta de alho. Então, é um almoço completo em uma panela. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar duas xícaras de arroz. Isso aqui é show, gente. Bem interessante mesmo. Agora, eu vou colocar brócolis. E também a couve-flor. Cenoura. Você corta ela bem miudinha, porque a cenoura demora para cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tem legumes aqui que cozinham bem rapidinho. Mas isso eu não quero dizer. Porque você está colocando pouquinho. Eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim. Aqui é o chuchu e abobrinha. Ok? Vamos colocar um pouquinho de milho. Você pode colocar ervilha, se você quiser. Pode colocar os dois. Eu gosto muito da ervilha, do milho verde. Eu não sou muito da ervilha, para falar bem a verdade. Aqui eu vou colocar tomate. Um tomate eu estou colocando sem pele. Sem pele, não. Sem semente. Você pode colocar sem pele, sem semente também. Sem problema nenhum. E agora nós vamos colocar água preparada nesse arroz. Aqui já tem o sal e tudo. Você saboriza a sua água do jeito que você quiser. Talvez seja pouco, né? Mas nós vamos deixar aqui agora. Porque vai cozinhar. Já tem a água, está tudo certinho. Eu vou deixar cozinhar. E depois a gente dá sequência na nossa receita. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui o nosso arroz. Olha só. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura nesse arroz. Tem água ainda, mas eu preciso que cozinhe esses ovos. Aqui, então, eu vou fechar. Vou abaixar o fogo. E vou deixar... Falar nisso, eu vou colocar um queijinho aqui também. Esse arroz vai ficar mais completo ainda. Mais proteína. Eu gosto muito de queijo na comida. Em cima do ovo. E vamos deixar cozinhar. Não precisa deixar o ovo durinho, não, tá? Pode deixar o ovo molinho também. Agora, é aguardar para que o ovo se passe. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Esse arroz. Esse é um arroz muito bom. Ele não... Não fica unido, os venceremos. Mas que eu gosto de um arroz assim, com uma carne, um molho, gente. Eu gosto. Sério mesmo. É bom demais. Aqui está. E eu vou colocar mais queijo. Fica mais saboroso ainda. Agora, vai para o refratário. E mostra para vocês. A nossa culinária está concluída. Eu vou experimentar. Eu estava até comentando aqui que uma carne é um molho junto. Vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz com legumes e queijo, e daí você coloca o ovo, você mexe. Daí fica bem... Olha os pedacinhos do... Né? Umas partes dos ovos aqui. E fica bem saboroso. Eu amo assim. Isso aqui já, para mim, está completinho. Então, vamos experimentar. Esse queijo deu um sabor, assim, super especial nesse arroz. Pode fazer em casa, se você gosta de arroz assim. E o pessoal vai te agradecer. É muito gostoso. Se quiser fazer um frango ao molho, uma carne de gado ao molho, aquele assém que nós já fizemos aqui no programa, pode procurar lá no YouTube e vocês vão encontrar. Tem assém ao molho, muitas coisas que nós fizemos. Junto fica melhor ainda, mas só assim já está bom. Eu agradeço o carinho e a atenção de vocês para mais uma culinária do programa da Tamires. Não esqueçam, lá no YouTube, curtir os nossos trabalhos, inscrevam-se, né? E lembrando que nós estamos lá no Facebook também. E lembrando que nós estamos lá no Facebook também.